gente que babado foi isso eu nunca vi em reality show nenhum isso Tiago Selva na verdade aconteceu o fato do Judo Vigor e o Fiuk se eu não me engano pularem na piscina pelados acho que foi isso Judo Vigor e o Fiuk que pularam na piscina pelados foi isso que aconteceu? foi Di? mas nunca tinha aparecido do banheiro assim, alguém tão exposto assim no banheiro que loucura velho mano do céu que isso cara gostou do pingulim do cara e tudo mais que doidice a Record velho mas acho que foi eu do cara que abriu a porta ali, a câmera foi lá e filmou alguém foi lá e crepintou o povo fica atento a tudo misericórdia gente que que é isso nível Record mesmo gente do céu que loucura